Pessoal, a coordenadora de Unidade contra o Financiamento de Causas Terroristas das Nações Unidas, Svetlana Martinova, não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, afirmou que terroristas ainda usam mais moedas fiduciárias para o financiamento de operações criminosas, mas que o uso de criptomoedas em atividades criminosas está quadruplicando. Mas será? Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considera aí se inscrever, meu querido, minha querida, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante, e vai dizer para o YouTube que o conteúdo que a gente traz aqui é de relevância. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, uma das muitas preocupações dos reguladores com as criptomoedas é como elas podem ser usadas para financiar atividades ilícitas como ataques terroristas. E de acordo com um recente relatório da ONU, o número de ataques financiados com criptomoedas quadruplicou neste ano. Svetlana Martinova, a diretora jurídica sênior do Comitê de Combate ao Terrorismo das Nações Unidas, disse que há alguns anos, 5% dos ataques terroristas eram vistos como financiados por criptomoedas ou vinculados a ativos digitais. E agora, o número chegou a 20%. No entanto, vale a pena ressaltar aí que Martinova usa termos como acreditamos e possivelmente sem dar informações concretas sobre os dados de terrorismo financiado com criptomoedas. Em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Martinova reconheceu que, apesar da preocupação com as criptomoedas, as moedas fiduciárias ainda são a principal forma de financiamento de grupos terroristas. No que diz respeito à movimentação de fundos, os especialistas concordam que transferências de dinheiro e outras transferências continuam sendo os métodos predominantes usados por terroristas. Mas houve também um aumento na sua utilização em combinação com novos métodos de pagamento, afirmou. A diretora jurídica afirmou que a combinação de transações, pagamentos, crowdfunding e blockchain às vezes representam uma trilha de dinheiro complexa para os investigadores financeiros seguirem. Com isso, muitos acreditam ser preciso ter ainda mais controle de informações relacionadas com criptomoedas. E bom, pessoal, obviamente essa pessoa aí não entendeu nada, né? É bem mais fácil rastrear um dinheiro pela blockchain, afinal ela é transparente. O que deixaria aí na cara se eles quisessem saber se grupos terroristas estão usando criptomoedas como financiamento aí para seus atos ilícitos. Logo mais saiu um relatório aí da China Lease falando que a quantidade de transações usando criptomoedas para lavagem de dinheiro ou financiamento de grupos terroristas é ínfima. No seu último relatório, inclusive, ela alertou que o volume de transações de criptomoedas para fins ilícitos tinha aumentado realmente, embora o volume total de negociação de criptomoedas foi de quase 10 vezes maior só nas exchanges centralizadas. E vamos ver aí se com a queda dos volumes negociados esse ano, os volumes de criptomoedas usadas em atividades ilícitas também vai cair, né? E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!